Graças e Paz, amados, tudo bem? Amém? Irmãos, eu estou muito feliz em estar aqui na minha casa novamente. Eu falo que a minha casa, porque foi aqui que Deus me libertou. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu era uma pessoa oprimida, eu tinha alguns problemas espirituais muito sérios, e eu só tenho que agradecer a vida do pastor Antônio, da missionária Neide, e ao todo o Ministério de Intercessão, que teve muita paciência e me ajudou sempre, sempre tem me ajudado. Eu tenho um carinho muito especial pela minha casa, pela minha igreja aqui em Rio Verde. Como o pastor disse, eu sou formada em Letras e sou mestre também. Eu me converti aos 20 anos de idade. Já no final da minha faculdade. E eu tentei mestrado um tempo, e foi debaixo de jejum, foi debaixo de oração, que Deus abençoou abrindo uma porta para eu estudar. E logo em seguida, assim que eu terminei o mestrado, eu comecei a estudar para concurso público, que era um dos meus sonhos. Quando eu me converti em uma outra igreja, eu sempre ouvia um pastor falando, o seu Deus, o nosso Deus, é o Deus que realiza o desejo do coração. E nós temos que ter sonhos, e temos que sonhar alto, porque o nosso Deus, ele realiza, desde que seja para a honra e glória dele. Deus, ele nos abençoa, mas ele quer que nós sejamos testemunho para quem for. Porque existem pessoas que precisam e que estão passando pelo mesmo processo que nós passamos. E eu comecei, então, um período, digamos assim, uns dois anos e meio, estudando, feio para concurso, e orava. Até que um dia, eu comecei a orar mais e jejuar mais por esse propósito. E eu vinha para, nas noites da intercessão, às vezes eu não comentava com ninguém, mas eu estava lá orando, Oh, Deus, abre essa porta, Deus, tem misericórdia. E Deus, ele realizou o desejo do meu coração. Na verdade, o tempo de Deus na minha vida chegou. E eu comecei, então, a ver que, realmente, o nosso Deus é o Deus que realiza o desejo do coração. Eu, hoje, eu sou professora no Instituto Federal Goiano. Eu mudei de cidade para ministrar aula lá. Por quê? Porque o último concurso que teve eram duas vagas. Uma para a posse, na minha área, e outra para a cidade, Campos Belos. Eu achei melhor ir para lá. A cidade, ela é uma cidade que tem 30 mil habitantes. E Deus, ele tem um propósito, por enquanto, na minha vida lá. Assim que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma igreja batista lá. E, na ida para o meu caminho, eu encontrei a primeira igreja batista. Eu fui lá, assisti um culto, conversei com o pastor. E, logo, assim, de cara, eu conversei com o pastor, com a esposa dele. Eles me acolheram muito bem. Fui muito bem recebida. A cidade, eu vou confessar para vocês, a cidade é bem diferente daqui. Como eu falei, tem 30 mil habitantes. Mas tem um povo muito amável. Um povo muito carinhoso. Mas eu tenho levado muito essa igreja no meu coração. Porque foi aqui que Deus me libertou. Foi aqui que Deus me prosperou. E uma coisa eu quero dizer para os irmãos. O dízimo, gente, é a importância de dizimar. Eu tinha mês que eu passava, gente, aquele aperto. Eu falava assim, meu Deus, como que eu vou pôr gasolina no meu carro? Meu Deus, como que eu vou comprar tal coisa que eu preciso? Mas eu ia lá e devolvia o dízimo. Porque não é meu. É de Deus. Como que eu vou pedir uma coisa para Deus? Como que Deus vai abrir uma porta? Como que Deus vai operar na minha vida? Com que moral eu vou ter para chegar na presença do Senhor? Se eu não sou dizimista. Porque lá em Malaquias fala, fazei prova de mim. Fazei prova. É por meio do dízimo. Que Deus, ele abre porta e o inferno, ele não tem como prevalecer na sua vida. O migrador, o devorador, o cortador, ele tem que sair retirada. E as portas tem que se abrir. E Deus, ele realiza o desejo do coração? Realiza. Mas siga a palavra. E eu aprendi isso com quem? Aprendi isso com o meu pastor. Porque eu já fui infiel. Enquanto eu era infiel, enquanto eu não fazia as coisas certas, as coisas não aconteciam. Eu quero dizer, irmãos, para vocês, não percam a fé. Porque Deus, ele realiza o desejo do coração de cada um. Eu queria ser professora no IF. Para muitos isso não é nada, mas para mim era tudo. Para mim era muito. E você, qual que é o seu sonho? Qual que é o seu objetivo de vida? O seu objetivo é ser médico? Se para você isso é tudo, amém. Vá nessa fé, estude. Mas faça o que a palavra de Deus fala. O seu objetivo é ser engenheiro? O seu objetivo é ser agrônomo? O seu objetivo é ser arquiteta? O seu objetivo é ser o quê na vida? Sonhe. Sonhe alto. Deus, ele está aqui para realizar os desejos do nosso coração. Mas nós temos que ser fiéis. Porque quem é fiel a Deus, eu garanto para vocês que Deus, ele faz aquilo que nós queremos. Porque ele fez na minha vida. E se ele fez na minha vida, ele vai fazer na vida de quem estiver hoje aqui. Basta você crer, irmão. Porque Deus, ele vai te prosperar. E as barreiras, elas têm que cair por terra. Tem que cair. O diabo tem que bater em retirada. Amém? Então, irmãos, creiam. Creiam. E dizimem. Ofertem. Porque é por meio disto que Deus, ele honra, prospera e opera na vida de quem quiser. E faça a prova. Porque eu fiz e obtive minha resposta. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.